Fala aí pessoal, tudo bom? Bora para mais um episódio do Modo Carreira Exter City rumo à Elite. Como vocês sabem, iniciamos o nosso Modo Carreira na 4ª Divisão com o time do Exter City e o objetivo é chegar na Elite do Campeonato Inglês. Subimos para a 3ª Divisão quebrando vários recordes. E no início das 10 primeiras rodadas, já começamos com tudo. Em 10 jogos, conseguimos 7 vitórias, 3 empates e estamos liderando o campeonato. Para o início da 3ª Divisão, eu não contratei nenhum jogador. Eu resolvi valorizar o meu elenco e acreditar no potencial dos meus jogadores. O overall do meu time gira em torno de 64 a 72 de overall. São jogadores novos e promissores. O nosso objetivo principal, logicamente, é subir para a 2ª Divisão do Campeonato Inglês. O outro objetivo da nossa equipe é chegar pelo menos na final em uma das Copas. Porém, já fomos eliminados na Copa Carabao Cup. E agora nos resta a Copa Papa John's Trophy e a Fee Cup para cumprir o nosso objetivo. Então, beleza, pessoal. Nesse episódio, jogaremos 10 rodadas da Liga e ainda um jogo muito importante pela Copa Papa John's Trophy. Acompanhe aí os resultados. Acompanhe aí os resultados. Acompanhe aí os resultados. Muito bem, pessoal. Desses 10 jogos, vencemos 6, empatamos 2 e perdemos 2. O que se destaca é que uma dessas derrotas foi contra o Huddersfield Town. É uma equipe forte que desceu da 2ª para a 3ª Divisão e que está fazendo um ótimo campeonato, assim como a nossa equipe. Já na Copa Papa John's Trophy, perdemos para a equipe do Guilherme e estamos eliminados. Agora nos resta tentar uma ótima campanha na Fee Cup. Então é isso, pessoal. Chegamos na 20ª rodada. Estamos na vice-liderança do campeonato, atrás do Huddersfield Town, que está com 47. A nossa equipe com 43 e logo atrás o Lincoln City com 40 pontos, ganhos. Vocês podem ver que o campeonato está bem equilibrado e provavelmente eu vou ter dificuldade de conquistar o título. O artilheiro do campeonato do momento é Yaya Sanogo, do Huddersfield Town. Em 19 partidas, marcou 16 gols e logo atrás a nossa estrela J. Wilkes, com 14 gols em 17 partidas. Muito bem, pessoal. Ficaremos por aqui e no nosso próximo episódio entraremos numa fase decisiva do campeonato. Vamos em busca do acesso e de preferência com o título. Forte abraço, pessoal. Tudo de bom e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau!